Fala aí YouTube, como é que vocês estão? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Car Mechanic Simulator É, essa série tá com os dias contados, eu vou ser honesto com vocês, tá? O motivo é simples Esse jogo é muito difícil pra mim, velho Eu não sei, mano, eu sou muito ruim Eu tô aprendendo e tá sendo muito legal jogar Car Mechanic Simulator Porque, mano, tem várias paradas que eu não faço ideia do que é, de onde fica Mano, eu tô conseguindo aos poucos aprender, tá ligado? E aí tá sendo legal, velho Eu tô gostando disso Mas, mano, tá sendo muito difícil, muito difícil Esse último vídeo eu tive que gravar com a galera Porque eles iam me ajudando Sabe o Fih, que joga Rainbow comigo, o moderador das lives, do Discord e tal? Ele trampa com a Mechanic Então, assim, eu preciso da ajuda Essa é a parada, é muito difícil Mas, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo Deve ter dado um trabalhão pro Vila Porque, mano, foi muito tempo jogando, muito tempo de bruto Mas, eu acho que ficou bem legal E se você gostar, não esquece de deixar o seu like Mano, é muito importante Ontem a galera arregaçou nos likes E o canal cresceu muito, mano Eu preciso muito do seu like Não custa nada Você me ajudou muito Então, dá o seu like Deixa um comentário bem bacana E se você não é inscrito ainda Clica no botão de se inscrever aí Ativa o sininho Pra você não perder nenhum dos vídeos Nem da série de Car Mechanic Simulator Nem da série de Humankind Que hoje tem mais um vídeo E nem da série de Road 96 Que se você não viu, assista Porque está incrível Fechou? Agora, bora pro vídeo Porque tá, mano Mano Tá, ó Delicinha Só vamos Car Mechanic Simulator Cuidado com quem você deixa o seu carro É verdade Só diz que é importante Objeto adicionado caixa Ah, isso aqui eu tinha guardado pra gente fazer em live Eu tenho essas caixas pra abrir E eu vou abrir elas Vamos ver o que tem O que será? Escolha duas cartas Ah, é bônus de XP aí Outra caixa? Nice Eu tenho várias caixas pra abrir, mano Vamos ver essa aqui Outra caixa! Ih, dinheirinho Ok Bora Bônus de peças e dinheirinho Olha que legal, velho Tem caixinhas, mano Tem loot box no Car Mechanic Simulator Pô, aí sim Ah, agora não tá vindo mais caixas extras, hein Mapa de celeiro Caraca, conseguimos um mapa de celeiro, velho Caralho Agora eu tô muito feliz, mano Mano, o mapa de celeiros eu tô muito feliz Como será que eu faço isso, velho? Como que eu vejo esse mapa de celeiros? Como será que eu faço aqui pra ir nos celeiros? Tem que adicionar o mapa ainda Ah, como assim adicionar o mapa? Vai só nível 10 É o galpão Precisa de nível 10 Ah, é galpão? Ah, é galpão Bom, tudo bem Mas uma coisa boa é que agora a gente tem o ferro velho Uau, Patife Nós temos um ferro velho Sim Pra que, Patife? Eu não sei Não sei, velho Não faço ideia Mas tudo bem Mano, a gente tem mais um carro pra receber aqui já Da campanha Que é um Renata Moon MK1 Sunrise O pessoal já tá falando das minhas avaliações aí Eu sou muito bem avaliado Que? Mano Olha aí Caraca, eu tô feliz Vocês não estão? Caramba, né Cê é louco Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer Além de tudo, eu tenho que trocar o óleo Drenar o... Bom, tudo bem Vamos lá Quer que eu ligue ele? Ih, rapaz Nem liga, hein Eita, não dá nem partida no motor Esse aqui já era mesmo Não, esse aqui tá só o pó mesmo, chato Esse aqui não tá aguentando nada, não Os caras compram o carro, filho E recebem um... Um só o pedaço só Cê é louco Tá destruído isso aqui, filho A bomba Ih, vai ter que abrir motor isso aqui? Sério? Deixa eu sentir Vamos sentir a pressão Bom, primeiro de tudo Eu preciso... Eu já vou tirar o óleo já Porque eu vou mexer nesse motor aí Vai derramar óleo Vai fazer uma meleca Eu não vou limpar Vocês não vão limpar Entendeu? Vamos ver qual que é a situação da criança Pô, pior que o carro é maneiro, né? Mas tá regaceio Ah... Ah, peças não descobertas Ih, caralho Deixa eu ver se assim eu consigo descobrir Ou se eu vou ter que levar pra pista de teste Opa Polia de comando de válvulas Já descobriu um problema ali, hein? Disco de embreagem tá zoado também Vamos ver na suspensão Tem problema na suspensão também Oficina rouba tudo Pior que eu devia fazer uns esquemas aqui Eu vou aprender a fazer uns esquemas Agora eu tenho umas peças velhas aí E dá pra fazer uns esquemas Pergunta aí O que que não tá quebrado? Olha, mano Eu vou te falar que mais ou menos nada Tá tudo na merda Os caras ficam comprando carro lá no abate de carros Aí dá nisso, porra Cá de fuzil, viu? É, né, né, né? Olha a estada do carro Tá, deixa eu conferir mais ou menos Se eu já descobri todas Mano, falta muita peça ainda que eu não descobri E aí? Hum, o que eu sei aqui Será que vai fazer barra estabilizadora Disco de embreagem Ex de transmissão Polia do comando Rolamento de roda Eu acho que ainda não vai fazer o carro ligar, mano Nossa, mano Tem muita peça pra descobrir Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso Mano, eu... Tapa o retão Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso aqui Eu vou tentar fazer análise por baixo Será que eu vou ter que levar ele pra pista de teste? Mas ele não anda, mano Como que eu vou levar ele pra pista de teste? Hum... Cadê? Eu tive uma ideia Pera aí, deixa eu descer o carro Eu tenho um bagulhinho aqui Eu tenho, por exemplo O teste de pressão de combustível Voltímetro Ah, tá, legal Com isso aqui eu tô conseguindo verificar todas as peças Parece que tá tudo bem, né, mano? Deixa eu testar a pressão dos combustíveis Desmontar o motor? Mano, mano Ó, já achei mais uma peça aqui, ó O eixo de... Não, mas esse aqui tá na cara Que tá ruim Teste de compressão Scanner OBD Examina muitas peças eletrônicas conectadas em injeção Não funciona com carros antigos Poderia verificar o estado dos pneus Mano, os pneus eu meio que sei que tá ok, né? Me parece, pelo menos Mano, eu vou... Não sei se eu compro aquela peça ou não Eu vou comprar esse bagulho aqui de diagnóstico, mano Vamos ver se ele me ajuda a encontrar o que que é Falta ele fuder meu jogo Vai, Scanner OBD Me ajuda alguma coisa, por favor Aí, ó, beleza Velas de ignição tão com problema Bobina de ignição Boa Já ajudou, já Não, mas agora sim Eu já achei mais coisa, ó Mano, eu já achei, tipo, uma barra de coisa Mas faltam outras duas barras Eu posso tentar trocar essas peças E ver se o carro vai funcionar, tá ligado? Ó, mano, tem uma vela aqui que tá boa Mas tem duas velas bosta Então vamos tirar essas duas bobininhas aqui Eu preciso tirar essa barra estabilizadora Mas eu acho que eu vou ter que tirar as rodas pra isso Falando em rodas As duas rodas estão com um negocinho zoado ali também Então vamos tirar elas, vai Duas bobinas de ignição Ai O problema deve estar dentro do motor Se desmontar vai achar Então, eu vou ter que desmontar Vai ser inevitável Eu tentei fazer todos os testes possíveis, né? Bom, a pinça de freio tá ok A pastilha tá ok também O disco de freio ter ventilado tá ok Semi-eixo de transmissão dianteira tá ok O que tá zoado é o rolamento de roda Então arranquei o rolamento de uma roda Esse aqui também tá zoado Os casquilhos tão tudo zoado Nisso aí já vai quase uma lista inteira Agora eu preciso... Mano, eu preciso perguntar Eu sei que vocês não querem que eu pergunte... O que que é o casquilho? Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Tem uns parafusos zoados aqui Mas eu acho que eu não preciso tirar essa porra não Inclusive eu tirei coisa que eu não precisava de lá, né? Tirei as de transmissão também Tá, pera Deixa eu tirar esse treco Isso aqui tá esquisito, hein, mano? Boa Achei mais um bagulho zoado Bucha de borracha Isso aqui deve tá zoado também, não deve? Tá, beleza Opa Não, o treinador parece que tá bom, né? Tá, chamo mais coisa Vamos lá Casquilho é a parte que fica no blobo do motor Mano, eu só tô vendo um bobo Isso sou eu O que que é um blobo, mano? Compraram esse carro de... Não, não compraram esse carro, né? Eles acharam Eles resgataram esse carro de algum lugar Tá, bom Vamos abrir o motor, vai Ai, eu não tirei... Ai, porque eu preciso levantar o bagulho Mas, pô, da servo... Nossa, eu não lembro se eu tirei o óleo, hein Nossa, eu realmente não lembro se eu tirei o óleo Se eu não tirei, eu vou tomar um prejuízo agora Casquilho é bucha da borracha Achamos Nossa, esse bagulho é muito chato Mano, esse bagulho é muito chato de trocar Porque tem que tirar tudo que tá segurando ele Ai, ele tem essas proteçãozinhas Nossa, vai ver Ah, já deu pra ver daqui de longe também, ó As paradinhas aqui, as velas tão podres Não, não tô não Ah, tá sim, porra, ó A vela Aí, pra tirar esse bagulho aqui Eu preciso... Acho que abrir isso aqui, não é? Deixa eu ver Opa, já achamos mais uma aqui, ó Polia do comando, beleza Aí, eu preciso tirar essa polia Caralho, não consegui ainda Será que eu tenho que tirar do outro lado? Não, não... Caralho Acho que eu preciso tirar esse treco aqui também Pera aí Não... Tá, preciso tirar esse aqui de baixo antes, é isso? Preciso tirar esse rolamento de tensor Aí, eu preciso tirar essa correia Aí, eu tiro a vibrarequinha aqui E aí, eu acho que eu posso tirar essa tampa de distribuição Aí, eu acho que eu consigo tirar esse treco aí É, achei, achei Isso aqui mesmo, beleza Tiro a correia Não posso tirar a correia Porque tem um tensor aqui Tiro o tensor Tiro a correia Tiro a polia do comando E tiro o comando de válvula Beleza Comando de válvula, corrente de distribuição A gente tá descobrindo as peças que estão com problema no meio do caminho, né? Bom, os fusíveis eu tinha visto também, né? Deixa eu conferir, mas estão bem Os fusíveis estão ok Deixa eu fechar isso aqui pra eu não esquecer aberto Mano, essa mola... Bom, tá parecendo bem a suspensão E aí, mano? O que mais será que eu tenho que olhar? Deixa eu subir isso aqui Soltar as barras Tem barra traseira aí também Será que vai ter que tirar o cabeçote? Porque tá faltando peça mesmo, mano Não pode tirar a barra estabilizadora Porque tem alguma coisa prendendo ela Parece isso aqui E isso aqui é preso pela roda Então eu tenho que tirar as rodas Posso tirar a bilheta O resto aqui tá ok Tirar a barra estabilizadora Deixa eu tirar o pneu esportivo Tem umas pessoas que não mostram a porcentagem Só mostram alguma coisa Então, tem algumas peças que eu não sei o estado dela Se ela tá boa ou se ela tá ruim Fica com a interrogação Aí é uma mistura Eu tenho que meio que ir no olhômetro Mas eu posso, tipo, quando eu clico nela E eu consigo fazer a análise pra ver se ela tá boa ou ruim, tá ligado? Às vezes você precisa tirar a peça e tal Eu vou tirar essa barra Mas eu já vi que tem um disco de freio ali zoado também Ó, tirei a barra estabilizadora traseira E não adicionei ela Agora eu vou ter que tirar a pinça do freio Que tá ok Tirar a pastilha Tira o disco E... Mano, tem alguma coisa zoada aqui que eu vi, velho Não é possível Não, pior que não tem não, hein, manos Acho que eu fiz cagada, hein Caralho Mano, tem um monte de peças que eu não sei ainda o que é E aí, manos? Deixa eu tirar o cárter de óleo Vamos ver se... Eu tirei o óleo, né? Eu não lembro, mas eu acho que eu tirei o óleo sim Cara, tem um bagulho meio zoado aqui, ó O casquilho É, esse casquilho tava zoado, vocês viram? Esse aqui também tá zoado Beleza Suporte de casquilho Não é o casquilho É o suporte do casquilho, tá, chat? Tá, então Aí tem uma peça aqui, ó Parece o volante do motor Tá zoado também Então eu vou ter que tirar a caixa de câmbio Mas eu não posso tirar a caixa de câmbio Acho que de baixo, tal Não É por causa do motor de arranque Não parece que tem mais nada zoado aqui, né? Cara Tá, primeiro Por que eu não tô... Ah, esse aqui eu tiro por baixo, né? Caralho Ah, tá, é porque eu preciso tirar o motor de arranque Caixa de câmbio Vai sair Tem aqui o volante do motor Eu acho que é isso que eu preciso tirar, né, mano? Tiro o rolamento Tiro o platô de pressão E o disco da embreagem tá zoando Nossa senhora Ai, tem mais coisa aqui, ó O volante do motor também Vai estabilizadora Tirei também Essa borracha tá zoada, né? Tá zoada essa borracha também Essa bucha, né? Nem bucha Bucha de borracha Hum... Essa bucha aqui parece que não tá ruim, não Será que isso aqui tá ruim? Deixa eu ver Mano, essa aqui tá parecendo que tá ok, hein, mano O carro tá inteiro zoado, mas é bonito, né, mano? Então, o carro é da hora, mano Mas não sobrou nada, né, velho? Tem muita coisa ainda pra fazer nele Hum... Hum... Ai, mano Barra de suspensão, trazer Tem um negócio aqui, ó Mas pode ser só um parafuso zoado É só o parafuso zoado, ó Opa, essa aqui tá... Essa bucha tá zoada também, hein? Não tá? Tá, beleza Caramba, esse carro tá dando trabalho É bom o cara desembolsar uma grande coisa Pô, não, e detalhe E pra eu comprar essas peças que eu tô arrumando E eu vou gastar uma grana, velho Bom, pra direção hidráulica tá ok Aqui tá ok, hein? Deixa eu ver Mais duas buchas de borracha Mano, falta uma lista de coisa ainda, hein? Pô, eu não queria desmontar o bagulho inteiro, hein, mano Acho que eu não vou ter como fugir disso não, hein, chat? Tá com uma cara boa isso aqui, não Tira outra bucha? Deixar uma bucha? É, tirar todas as buchas, né? Por via das dúvidas Vamos ver Hum... Fiz cagado Eu vou até remontar essa parte aqui Pra não me enroscar depois Cara, tem um negócio Tem um parafusão aqui Enferrujadão Mas eu acho que é só o parafusão, tá ligado? A tampa ali tá boa A suspensão Parece que tá boa a suspensão, mano Falta uma porrada de peça, mano Caralho, tá foda Esse aqui é muito difícil, mano Mano, o que eu posso fazer É começar a tentar montar ele, né? É uma opção Eu posso começar a montar ele Eu tenho que desmontar o motor Mas... Mais! Não, eu vou desmontar, vai O que eu não tô conseguindo fazer? Tá, preciso começar a tirar no turbo Ai, que dor Mano Difícil, Jesus Vamos tirar o coletor de admiss... Não é aqui O que eu preciso tirar agora? Tem alguma... Ah, não, tem esse aqui segurando O corpo da borboleta Mano, trampasso, velho Tô me sentindo aqui como? Vou precisar de um salário de verdade, mano Isso é louco O coletor de admissão pode sair Ô, mano, mas eu queria eu dar meu preço pra esse carro, hein, mano Pra esse conserto aqui Porque eu cobraria no mínimo 10k, velho Isso é louco Na próxima compra um carro novo, tio Isso é louco Mano, eu não vou terminar de desmontar esse motor Não tá me parecendo que tem mais nada dentro dele, chat Será, chat? Não é possível, chat O que que é? Ficou mais fácil agora Dei mole, dei mole As peças tem que ter 61 Então quer dizer que essa vela aqui tá zoada Não, pior que não Poxa, chat Caralho, eu preciso desmontar o cabeçote também Bom, vou desmontar tudo, né? Mano, os caras me deram, mano Meu Deus, velho Vocês sabem que uma vez a minha irmã Ela... Ela voltou do intercâmbio e tal Ela tava bem sem grana, né? Ela precisava de um carro pra trampar e tal Enfim, né? Minha irmã tava mega sem grana e tal E aí, mano, ela precisava de um carro pra trampar, não sei o que E alguém falou pra ela, mano Que, porra, ter um fusca era o maior esquema, tá ligado? Que um fusca com um barbante e um... Um barbante e alguma cor Barbante e um durex Acho que é um barbante e um durex Você arruma qualquer defeito do fusca e tal, né, mano? Barato, não sei o que Aí ela... Um barbante e um clips, é isso, mano? Um barbante e um clips Você arruma qualquer problema no fusca, né? Aí ela... Pode par, né, mano? Boa ideia Vou comprar um fusquinha e tal Bonitinho, mas porra Ela pegou um fusquinha bonitinho, mano Deixa eu te falar que, de fato, assim Com um barbante e com um clips Você arruma o fusca, velho Mas o fusca dela Ela precisava de uma papelaria inteira, cuzão Porque o bagulho quebra... Se a capa da Bela tá zoada Normalmente o Vira tá com problema também Tá Ah, mano, tamo quase, velho Falta pouca coisa, hein, queridos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças Tira os pistões por cima agora, tá Bom, por que eu vou tirar os pistões? Pergunta Ah, não, mas eu precisava ter tirado isso aqui A bomba da direção hidráulica Eu precisava ter tirado também Porque ela tava me impedindo de abrir aqui o motor Bom, tirei todos os pistões Os pistões estão normais Hum... Tem alguma coisa que não tá me deixando abrir ainda O bloco de motor aqui O que será que é por baixo? Tem alguma coisa ali embaixo segurando Tem um pistão zoado? Eu nem vi que tinha um pistão zoado Sério? Ah, ficou um pistão, guys Ficou um pistão com bilela Pistão com biela Ah, e é esse o pistão com biela que tá zoado Vamos subir tudo aqui Olha o rolamento das rodas E borracha da suspensão traseira Olha por cima Tá Ó, mas agora eu vou conseguir tirar o vibra... O vibra... O virabrequim Tá em 72% Mano, eu tirei o bloco de motor inteiro, velho Que vontade de morrer que eu tô, velho Por que a gente joga esse jogo, mano? Meu Deus Ah, falta só mais um, Paco Tinha dois zoados Saquei Tá Mano, não sobrou nada do carro Minha nossa senhora Esse foi a maior bomba até o momento, mano Tipo, disparado Disparado é a maior bomba Cara, não parece que é o... Não parece que é o rolamento Solto ou não solto? Bandeja das rodas da frente O que é bandeja? Placa de cobertura Cubo da roda Braço Suspensão Mano, será que a suspensão tá minhada? Não pode... Não, tá boniquinha a suspensão, né? Mano, mano Não pode ser Não pode ser, né? As... As... Opa! Acho que achei, hein? Achei, achei, guys Achei, achei Ai, guys Esse é um deles Calma Ela deve ser as quatro Ai, é São as quatro, gente Aqui, ó Por cima Quem deu essa dica Eu te amo, bebê Mano, achamos tudo Nem fudendo Mano, nem fudendo Achamos tudo, velho É só montar o carro agora Mano, já vou começar a comprar Tudo que tá na lista, já Estão com bielopsis de dois Se faltar alguma coisa lá Eu arrumo, né? Capa da biela São três Barra estabilizadora dianteira Uma Volante do motor Ai! Não vai dar o dinheiro Disco de embriagem Eita, comando de... Não vai dar o dinheiro, guys Não vai dar o dinheiro 160 Ah, vou vender as peças velhas Pera Tudo que for a peça muito doada Eu posso vender sem medo, hein? Moleque, vendi o almoço Pra comprar a janta agora, hein? Bom, eu vou levantar a grana Pra terminar pelo menos as compras, né, mano? Mano, esse bagulho Deu muito trampo Absurdo, né? É isso Agora é hora de montar o carro Nossa, velho Deu na risquinha, mano Porra, vai, vai Fizemos o trabalho aqui, chat Let's go É... Tá Alguma dica? Se eu começo por baixo Se eu começo por cima Se não, eu vou começar Puta, eu vou começar por baixo Porque eu odeio ficar mexendo embaixo, mano Começa Começa por trás Começa pelo motor Começa por cima Foda, mas cada um falou uma coisa Vocês estão me tirando também Estão me trolando, velho Colocar o bloco do motor primeiro Tá, isso aí parece mesmo Que é o primeiro Cada um falou uma coisa Vamos começar pelo bloco do motor Se eu fizer cagado, vocês me avisam, né, chat Eu tô mais traidão aqui Na vida real Arruma o motor primeiro Se liga, arruma o resto das peças Entendi Porque pode ser que você... Né, você coloca o motor e não liga, né Real, tem isso aí também No profissional normal tem umas 3, 4 pessoas desmontando o carro Também tem isso, né Tô aqui fazendo o trabalho de 5 pessoas sozinha Esse carro vai desmontar na pista de teste, né, filhão? Se eu tiver recebido pelo meu serviço Caguei Deixa eu explodir Não vai ser na minha mão, não Mentira, velho Mota o trampo Não é não? Tô muito errado? Mano, a impressão é que aqui Eu acabei, né Eu não tô vendo... Não tô vendo falhas Eu acho que eu tô montando certinho Comprou óleo pro motor? Esse eu tenho Depois que eu montar tudo Aí eu encaixo as... Aí eu abasteço o óleo e tal Isso aí a gente tem, né, infinito Tipo, você paga conforme você vai usando, sabe? Tipo, uma garrafa infinita que suga o seu dinheiro Tá Ah, eu tenho as coisas pra colocar aqui por baixo, né, mano Ó, o vibrarequim Só não quero esquecer nada, mano Ah, mentira O que que falta? Suporte de casquilho Fiz cagada, hein Fiz cagada, fiz cagada A gente dá merda, é muito alta Tá, calmou Nossa, essa peça aqui foi cara também Esse volante do motor Puta que pariu Vai desmarcando as peças que já colocaram Eu queria desmarcar as peças Mas eu não sei fazer isso Eu acho que eu fiz cagada, hein Mas tudo bem Se eu esqueci de apertar alguma coisa Ou colocar alguma peça Ele não me deixa entregar o carro, mano Colocar os pistões com as bielas As capinhas de enrolamento agora Nossa, se parafusar, mano 80 mil coisas Esse já foi? Esse já foi? Aqui já foi? 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 Foi, foi Opa Fiz cagada Só deixar os que não foi ainda Tô com as bobinas Tô com medo de ter vendido bobina errada Mas tudo bem Não, tá certinho Beleza Coletorzinho de missão Nossa, sério V8 Antiga é mais difícil de desmontar Mano, isso aqui foi muito embaçado, mano Porra, esse carro aqui foi uma bomba, velho Puta que pariu Mas foi legal, né? Isso que é legal desse jogo É uma alfurada Mas, mano, no final do segundo O que a gente quer é isso? A gente quer carro difícil Para resolver os pepinos Tampa Mano, eu vou esquecer coisas Vocês estão ligados, né? Ah, eu não conferi Se eu coloquei as rodas certas Ah, tá, calma Preciso começar daqui, hein Cadê a correia dentada? Não faz pergunta difícil, mano Faltou um pistão no motor Certeza, mano Faltou uma vela da ignição É, faltou algumas coisinhas ainda, hein Tô apavorado com essa peça gigante aqui Que eu não faço ideia De como que eu coloco ela Ó, a vela que tá faltando Eu tô vendo ali Peraí, vamos descer o carro de novo Peraí, fiz cagada, chat Mas não vai ser tão difícil, não Porque eu só preciso desmontar isso aqui, pelo jeito Não entendi Falta o pistão Ah, não brinca comigo, né? É sério? Ah, mano, não trola É sério, é uma coisa que eu esqueci um pistão? Puta, pior que é, hein Eu vou ter que desmontar tudo? Nossa, nem fuder, né? Sério que eu vou ter que desmontar tudo? Eu acho que é esse aqui, ó Não é? Mano, tem certeza? Ele tá marcando aqui que tá o pistão Esse aqui tá com 69 Esse aqui tá com 100 Esse aqui tá com 100 Não, gente Os quatro pistões estão Eu acho que faltava eu colocar as capinhas Será que foi por isso que não deixou? E os pistões estão aí, gente Falta uma capa ainda Não, falta um pistão mesmo, mano Um pistão com bilela Esse aqui, ó Por algum motivo não tá considerando ele Mas acho que eu posso fazer por cima, né? Vou tentar fazer por cima Ah, mano Eu quero tentar fechar tudo Vou arriscar, foda-se Já que eu abri tudo Vou ficar muito triste Tá com 69 Tem uma capa com 69 Espera aí Não, essa aqui mesmo, ó Capa da bilela Agora foi, ó Foi É isso O problema daquele pistão ali É que ele tá com 69 também Puta frescura da porra, né, mano? Pô, a gente é mecânico Não vai deixar eu enrolar meu cliente? Isso é um absurdo, mano Cadê o realismo do jogo, velho? Pô, eu nunca vi mecânico Que não pode enganar o cliente, porra Ah, não, porra Tá maluco Não, vocês acham chateando? Você não sei Olha, o mecânico, você tem que ser honesto aqui, hein? Ah, mano Pela madrugada, viu, velho Mano, eu tô redesmontando o motor Vocês acreditam nisso? Porque eu esqueci um bagulho Pode chorar, mano Nossa, eu vou ter que Mano, caralho Vou ter que desmontar muita coisa ainda Nossa Só tirar o negócio de baixo do pistão zoado E não precisa tirar tudo É sério? Não, mas você tá me falando isso agora Aí eu não vou Aí eu vou ficar bravo, mano Aí eu tô puto É sério que dá pra ter tirado por baixo? Ainda bem que não tem tempo Mano, o cliente tá ligando, velho Enchendo o saco Ó, o pistão com problema É... Nossa, mano Tá falando que é esse Mas tem uns 66% ali, hein? Eu prendi ele por baixo em alguma coisa Tá falando que é esse, mano Eu tô cismado, mano Beleza Beleza, beleza Falta pouca coisa, manos Faltam duas bobinas de ignição Tá, são aquelas que ficam por cima Beleza Acho que foi, né, manos? Tá, tem mais uma vela que eu tenho que arrumar Que é essa aqui Deixa eu colocar todas as velas E vou ver se tá ok, mano Porque uma das velas tá miada Eu não sei, tipo Uma, duas, três velas Ok Mano, faltam as duas bobinas Capa, comando Corrente Polia Beleza Tranquilo, né? Posso fechar os bagulhos Tá top agora Então, beleza Eu tô confiando Olha o seu dinheiro Não, já era, né? No more mistakes Sem erros Sem erros Bilela toda vez Mas tá escrito Bilela, leu? Tô muito louco Não é Bilela? Bilela, porra Enrolamos o cliente aqui Mecânico demais Bilola Não sei o que Ai Vocês estão quase me fazendo xixi da risada, mano Pronto, tudo fechadinho Ó, só pra eu confirmar o que que falta Falta Capa da Bilela lá de baixo Eixo de transmissão dianteiro E só Posso ligar todo o resto Mano, é só que eu não sei ligar esse treco aqui, mano Esse treco que eu não faço ideia de como liga essa porra, hein, Chachi Isso aqui eu tô fodido, mano Eu não faço ideia, mano Será que depois eu coloco a roda, esse bagulho? Deixa eu subir o carro É depois da roda, Chachi? Aquele trecão ali Ó, eu não Mano, não sei fazer essa porra aqui, velho Só falta esse eixo de transmissão dianteiro, mano E eu tirei alguma coisa Que liga nessa coisa E que faz outra coisa, mano Mas e aí, Chachi? Eu acho que é depois da roda Só pode ser isso Faltou a válvula do relutor da Bilela Aquele é depois do câmbio Ah, agora ficou fácil, porra Ai, mano, que jogo difícil da porra, Chachi? Os caras falam de Dark Souls, velho E nunca jogaram um Car Simulator, mano Ah, aqui, 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 ó Rolamento do tensor, beleza Tava esquecendo disso aqui, ó Bombinha Traga o carro numa ladeira que vai dar certo Não, porra, confia A gente vai testar nós mesmo o carro Confia Ai, como coloca esse treco, velho Mano, eu tô apavorado Eu não sei fazer colocar esse treco Que cagada que eu fiz, mano Tem ligação com a roda, então começa a dar roda Mas não tem nada Não dá pra colocar roda, ó Monta o câmbio Qual que é o câmbio, Chachi? Eu não sei o que é câmbio Onde fica o câmbio? Ai, ai Cabeçote do motor Ai, eu não montei o cabeçote ainda Porra aí, ó Rolamento da embreagem Ih, cara Agora sim, porra Caixa de câmbio gigante, velho Eu não fazia ideia que você se entrega aqui Ai, mano, conseguimos Chachi, semieixo de transmissão dianteira Mano, eu acho que a gente conseguiu montar esse carro, hein, Chachi Eu acho que a gente não esqueceu nada É foda quando você clica no botão de entregar E ele fala, tipo assim Você não colocou a roda? Ele fala Não, o que é roda, velho? Acontece muito, mano Vocês não estão ligados Ou então, tipo, você colocou os pneus errados Colocou os pneus, tipo Trocou os pneus da frente e de trás Aí ele não te deixa entregar o carro Aí você tem que tirar todos os pneus Ai, que preguiça Mano, foi tudo Foi tudo Agora eu preciso trocar o óleo E eu já tirei o óleo Então, essa parte é mais fácil Faltou uma correia? Não faltou não, porra Não trola, não Vamos aí Correia do lado inverso do câmbio Faltou uma correia Tá, faltou uma correia É, tem uma correia que fica nesse negócio aqui, não tem? Ah, aqui, ó Essa aqui, ó Ó, um rolamento tensor Foi, hein? Acho que agora foi Acho que agora foi Deixa eu colocar os fluidos, tá? Será, chat? Será, chat? Que a gente vai conseguir andar com esse carro? Mano, é agora Chato, será, chat? Será? A flauta de combustível Pendências no carro Falta a flauta de combustível 14B O que é uma flauta de combustível, porra? Flauta de combustível é esse aqui Não, não vende, porra Eu preciso disso aqui É no cabeçote Bico injetor Calma, o que é um bico injetor, velho? Não, aqui vai ter que desmontar tudo Pera lá, não trola, não trola, não trola Não é preciso, sabe o que tem aqui? B, flauta A, B, C, D, E Não, não fala, mano Cadê a flauta, velho? Meu Deus do céu, mano Ah, achei, 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 achei Achei aqui, ó Motor de arranque Não, ainda falta a flauta mesmo, mano A flauta é embaixo da admissão Aí, gente, vocês falam assim Parece que eu sei o que é admissão Embaixo da peça preta Do lado do líquido verde Aí, assim que eu gosto Embaixo da peça preta Na frente do líquido verde Ah, e esse treco aqui? É no radiador? Não, não pode ser no radiador, né? Embaixo da peça preta Na frente do disco verde Do líquido verde Caralho, mano Como que eu não vi isso aqui? Como que eu vi isso aqui, na verdade Da primeira vez, mano? Mano, como? Mano, como? Mas esse jogo só somente Será jogado em live, hein, chat Ah, e as rodas não estão alinhadas Calma Não, mas caguei Eu não vou alinhar a roda Deixa eu ver se dá pra entregar Caralho, mano Dá a minha flauta de carne Pro dono desse carro aqui, filho Cê é louco? Fizemos chat, caralho É nóis, chat É nóis Vocês são incríveis, velho Daqui a pouco volta Nossa, eu tô muito aliviado, mano Nossa, velho Isso foi muito difícil, mano Isso foi muito difícil Nossa, isso foi muito difícil, mano Caralho Não foi? E aí Nossa, eu tô muito abençada